Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Goku e esse vídeo que eu acabei de lançar tá ao vivo todo mundo que estiver assistindo eu vou agradecer se vocês se inscreveram no meu canal e eu não posso estar no meu craft book e a minha mãe não deixa e tem uma coisa que eu quero muito falar eu fiz isso com muito carinho pra vocês e é só esse aviso que eu estou mandando falou